Fala aí, meus queridos! Aqui é o professor Sostag de Física. E aí, cara? Nessa aula vamos falar sobre a Lei das Mádias. É, queridão, a segunda lei de Kirchho. Vamos lá? Então, queridos, exercícios envolvendo circuitos elétricos o Enem sempre cobrou. Caiu em todas as edições do Enem, né? Nós temos circuitos elétricos simples e circuitos elétricos mais complexos, né? Geralmente, circuitos que possuem, cara, muitos resistores, nós conseguimos fazer pela resistência equivalente. Porém, circuitos com vários geradores e receptores, várias opções de caminho para a eletricidade fazer, várias malhas, né? Vários pontos em que uma corrente se divide ou várias se encontram. Aí, meu lindo, a ferramenta matemática é a segunda lei de Kirchho, a Lei das Malhas. Mas não dá para apresentá-la para vocês sem antes lembrar de alguns pré-requisitos básicos. Vamos lá para o nosso quadrinho? Lindinhos, vamos combinar alguns simbolozinhos clássicos, tá? Ó, esse símbolo aqui de azul, ó, o pauzinho grande e o pauzinho pequeno é o símbolo de um gerador. Uma pilha, uma bateria, um cara que pega algum tipo de energia e transforma em energia elétrica. Esse outro símbolo, pauzinho grande, pauzinho pequeno, é símbolo de um receptor. É o símbolo de, por exemplo, um motor no portão elétrico da sua casa. Pega energia elétrica e transforma em outras formas de energia. Ô, professor, mas pera aí, o símbolo dos dois é o mesmo? Calma que nós vamos combinar qualquer diferença entre eles, tá? Em um gerador, galera, ó, pauzinho grande é o polo positivo, pauzinho pequeno é o polo negativo. No receptor, pauzinho grande, ui, polo positivo, pauzinho pequeno, polo negativo. Tá bom, Sostag, mas como é que eu vou saber se o cabra é gerador ou receptor? Relaxa, fião, tá? No gerador, a corrente elétrica aí sai do polo, sai positivo, não é assim? Faz toda a correria no circuito e entra por ele pelo negativo. Ah, então, num gerador, a corrente elétrica sai do positivo. E no negativo, ela entra, entra, né? E no receptor, é o contrário. Num receptor elétrico, nós vemos a corrente elétrica sair dele pelo polo negativo e a corrente entrar nele pelo polo positivo, tá? Galera, o resistor elétrico, ele é representado por esse rabiscadinho, né? Então, quando a corrente elétrica passa por um resistor, né? Resistor é tipo, cara, né? Aquela molinha que tem no chuveiro elétrico da tua casa. Converte energia elétrica exclusivamente em calor. Então, viu, rabiscadinha, símbolo de resistor. Pauzinho grande, pauzinho pequeno. Pauzinho grande mais, pequeno menos. Se a corrente sair do pauzinho grande, sair do mais, é gerador. Se a corrente entrar nele pelo polo positivo, ele é um receptor. Printa aí essa tela rapidinho, galera. Vou dar dois segundos pra você printar, que eu vou precisar desses símbolos aqui. A lei de Kirchhoff, as leis de Kirchhoff, são muito, muito, muito úteis pra circuitos com muitos geradores e receptores. Professor, eu posso usar ela pra um circuito simples? Pode. Mas seria usar um canhão pra matar uma barata, né? Pra que essa ignorância toda? Geralmente, as leis de Kirchhoff são necessárias quando nós temos circuitos mais complexos. Olha pro nosso quadrinho, galera. Galera, olha pra isso aqui. Ó, eu tenho, ó, resistor, 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 não é assim? E esses pauzinhos grandes e pauzinhos pequenos, eu não sei o que que é. Isso aqui pode ser gerador ou receptor. Pode ser um gerador ou receptor. Pauzinho grande, pauzinho pequeno. Gerador ou receptor. Gerador ou receptor. Então, em geral, esse tipo de cenário, galera, ele é mais delicado, tá? É. E eu vou ter que usar as leis de Kirchhoff pra resolver isso aqui. Em especial, a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, tá? Lembrando que malha, galera, é o rolê. É um lugar por onde a eletricidade pode roletar. Ela pode roletar por aqui ou roletar por lá, não é assim? Então, por exemplo, eu tenho duas malhas aqui, ó. Posso chamar isso aqui de malha alfa e isso aqui de malha beta, não é? A lei das malhas, queridos, tá? Ela me diz o seguinte, hein? Vamos lá. Ó, vamos pra lei das malhas, tá? Toda vez que eu escolho a malha, seja ela alfa ou beta, se eu fizer a somatória de todas as diferenças de potenciais, tá? Das DDPs na malha, tá? Quando eu somo todas as diferenças de potenciais na malha, o resultado dessa soma vai ser igual a zero. Então, galerinha, se eu sair dando um rolezinho nessa malha, ou alfa ou beta, em cada equipamento que eu parar aqui, eu vou medir a diferença de potencial, o U. Lembra que o U é DDP, né? O U é DDP, não é assim? Eu vou passar por aqui, ó. Vou pegar o volt desse, mais o volt aqui, mais o volt aqui, mais o volt ocular, mais o volt aqui. Quando eu der o rolê pela malha, a soma de todas essas tensões é igual a zero. A segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, ela diz que quando eu dou uma volta fechada, né? Um rolê fechado em uma malha, a soma de todas as DDPs nos geradores, receptores e resistores, a soma disso tudo é igual a zero. A lei das malhas, ela é uma lei de conservação de energia. Energia não pode ser criada nem destruída, né? A lei das malhas nos diz, né? Que num circuito, toda a energia elétrica disponibilizada pelos geradores, tem que ser consumida pelos receptores e resistores. Escolheu uma malha, deu um rolê, deu uma voltinha, somou a DDP em todos os componentes que tu encontrar, a soma disso vai ser igual a zero. Mas professor, como é que eu vou somar isso aí? Calma, 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 meu querido, né? Você não pode somar de qualquer jeito não, hein? Vamos aqui pro quadrinho aqui, que o tio vai te dar algumas indicações, tá? Ó, se liga. Como que nós iremos somar a DDP nos dispositivos? Quando você passar por um gerador ou receptor, o símbolo dele vai ser um pauzinho grande e um pauzinho pequeno. O pauzinho grande representa o polo positivo, e o pauzinho pequeno o polo negativo, né? Como se trata de uma malha, cara, isso aqui você dá exercício, você desenha uma malha, e dá pra dois alunos, e cada um, um dá um rolê no sentido, né? Cara, anti-horário, e o outro vai lá e dá um rolê, tá? E faz esse rolê ser no sentido horário. Então, cada um gira de um jeito e vai somando de um jeito. E, cara, se a gente organizar direitinho, todo mundo se diverte, porque todo mundo vai ter que chegar no mesmo resultado. Quando você passar por um gerador ou um receptor na segunda lei de Kirchhoff, usando as leis das malhas, igual esse nosso garotão aqui, tá? Ele no rolê dele, na hora que ele vier aqui, ó, pá, ele vai bater no polo positivo, não é assim? Ah, então se você passar por um gerador ou receptor e tome, bater primeiro no polo positivo, você vai lá e coloca na sua conta o valor de mais. Você vai lá e soma mais o valor do U, do volt que tiver lá, da força eletromotriz ou da contra-eletromotriz. Ao contrário, essa nossa amiga aqui, olha, ela tá indo de B pra A, né? Ah, então quando ela passar pelo gerador ou pelo receptor, ela tome, vai dar de cara nesse sinal de menos. Então, pra ela, na conta dela, quando ela for somar essa voltagem, na conta dela, ela vai colocar um sinal de menos. Vai colocar menos a DDP que encontrar lá. A força eletromotriz ou contra-eletromotriz. Passou por um gerador ou por um receptor, bateu no pau grande, no pauzinho grande, bateu no mais, coloca mais. Bateu no pauzinho pequeno, bateu no menos, tu coloca menos, tá? Tá. E professor, e quando eu passar por um resistor? Tá? Quando você passar por um resistor, lindinho, tá? Você vai ter a corrente elétrica como referência, tá? Então, ao passar por um resistor, no seu rolê, igual esse nosso amigo aqui, ele vai passar junto com a corrente elétrica. Toda vez que eu utilizar a lei das malhas, e atravessar um resistor, se eu passar junto com a corrente, eu coloco na minha conta mais, tá? E olha, pra achar o U aqui, é R vezes I, né? Lembra que ele urra, mas depois ri, né? Ah, então pra mim achar o volt aqui, é o R vezes I. Quando eu atravesso o resistor junto com a corrente, eu coloco mais, coloco o R dele, vezes o I dele, tá? A nossa amiga sua louca, né? No rolê dela, ela tá passando contra a corrente. Então, ao usar a lei das malhas, se eu passo por um resistor contra a corrente, eu vou lá e coloco o sinal de menos. Preciso da voltagem, o volt aqui é o R dele, vezes o I dele. Então, ó, um repeteco geral, pra ficar claro, hein? Ó, em geradores e em receptores, em gerador e receptor, tá? Se você passar batendo primeiro pelo pauzinho grande, bateu no mais, tu coloca mais. Se você passar por ele e bater no menos, tu vai lá na sua conta e coloca menos. A lei das malhas, tu vai somar. Toda vez que bater e passar por um equipamento, tu vai somar o volt que tem lá, não é assim? Em resistores, você toma cuidado, tá? Quando você atravessar por um resistor, se tu atravessar junto com a corrente, vai lá e coloca mais RI na sua conta. Se passar conta corrente, coloca menos RI. Ah, galera, printa isso aí, olha, vai lá, ó, dois segundinhos, não vai matar ninguém. Vai lá, dá captura de tela, né? Meninos, agora que você printou, né, é fácil. Viu um circuito com muitas malhas? Escolha uma malha, tá? Escolha um ponto. Aqui o segredo é você ser rolezeiro, né? É, você vai dar o rolê. Você vai dar uma volta na malha e retornar ao ponto de partida. Toda vez que você passar nesse rolê virtual por um equipamento, por um gerador, por um resistor ou por um receptor, tu vai lá e vai somar a voltagem, a diferença de potencial. Quando acabar o seu rolê, fala que a soma de todas essas voltagens é zero. Lembrando que ao passar por um gerador ou receptor, bateu no pauzinho grande, coloca mais. Bateu no pauzinho pequeno, coloca menos. Se tu, no rolê, passar junto com a corrente, num resistor, tu coloca mais RI. E se no seu rolê, a corrente tá indo pra cá, mas você tá passeando pelo outro lado, passou por ele contra a corrente, aí no seu rolê, você vai lá e coloca menos RI. Professor, isso vai cair em vestibulares, em Enem? É, cai, cara. E pra te provar, vamos fazer um exercício. Olha pra essa questão aqui, meninos, que caiu na Universidade Federal de Pernambuco, o FPE. Determine o valor R em ohms para que a corrente no circuito abaixo seja de 0,5 ampere. Letra A, R igual a 9. B, R igual a 7. Letra C, R igual a 5. Letra D, R igual a 3. Ou letra E, R igual a 1. Tudo em ohm. Então, vamos resolver isso daqui? Olha aqui no quadrinho, galera. Olha o circuito que ele te deu, hein? Ele fala pra gente que a corrente elétrica no circuito é de 0,5 ampere. Não é assim? Cara, mano, já vai bater aquela bete, você fala, nossa, senhor, ouro e outro sem vergonha. Professor, esses dois símbolos aqui, você me falou lá na aula que pode ser de gerador e de receptor. Mas e aí, professor? Como é que eu vou saber de onde a corrente sai e de onde ela entra? Você chuta um valor aqui, não tem problema não, tá? A lógica aqui é você pensar que o equipamento de maior voltagem é um gerador, tá? Mas algo de 4 volts alimenta um que precisa de 2. Mas algo que cria 2 volts não alimenta um que precisa de 4, né? Pauzinho grande é polo positivo. Pauzinho pequeno, polo negativo. Pauzinho grande é mais, pauzinho pequeno é menos. Eu vou supunhetar que a corrente elétrica aqui, ó, e sai do gerador. Pessoal, e se eu supor errado? Aí na minha conta vai aparecer um sinal de menos. E esse menos me indica que a corrente gira no sentido contrário. Essa corrente elétrica que eu sei que vale 0,5 ampere vai passar por aqui, não é assim? Passa por esse cara, tá? Entra aqui, sai aqui, não é assim? Essa mesma corrente passa pelo cara de 5 ohms, subiu aqui e fica dando rolê. Galera, aqui a nossa estratégia é dar uma voltinha, tá? Ah, então eu vou me imaginar em qualquer canto desse circuito. Cara, aqui o segredo é você ser rolezeiro, né? Imagina você num canto do circuito, então eu vou te colocar aqui nesse pontinho aqui, tá? Ó, então, ó, não vamos colocar nossa amiga aqui, o nosso fofinho, fofucho, dando rolê. E ele vai dar, galera, esse rolê aqui, tá? Eu vou pensar nele dando um rolê de que nem igualzinho o ponteiro do relógio, um rolê horário, tá? Toda vez que eu passar por um equipamento, eu vou parar aqui no cantinho e vou somar a voltagem. Bora, fofucho? Ó, eu vou vir aqui, logo de cara, galera, eu vou passar por esse equipamento, não é assim? É, e eu estou passando por ele junto com a corrente. Para, qualquer coisa, volta o vídeo aí, viu, querido? Junto com a corrente, atravessei um resistor, junto com a corrente, eu coloco mais o valor do R vezes o I, tá? Continua a sua saga, continua o seu rolê, cara. Vou continuar o rolê. Passei por esse cara, o nosso amigo aqui, na hora que descer, vai bater no polo negativo, não é assim? bateu no polo negativo, coloca menos, e coloca o volt que está lá. Ah, pessoal, é fácil demais, trem, né? É, vou colocar esse volt aqui. Então, vou vir aqui, ó, menos os dois volts. Cara, eu estou somando todas as voltagens, tá? Cara, eu estou somando todas as DDPs, e a soma dessas voltagens tem que dar zero. vamos voltar lá para o circuito, velho, ó, está grandão aqui, hein? No nosso rolêzinho, passei por esse cara, né? Eu vou virar, agora eu vou ter que passar por esse outro equipamento aqui, tá? É um resistor, e eu atravessei junto com a corrente, junto com a corrente, ah, quando eu passo por um resistor, junto com a corrente elétrica, eu coloco mais, é mais, mais quem? Eu vou pegar o R dele, ó, o R dele é 5 ohms, veja a corrente I, ah, então o R dele é 5 ohms, vezes a corrente I, tá acabando, galera, tá acabando com a gente, né? E vou terminar o meu rolê, na hora que eu passar por aqui, eu vou bater no menos, na hora que eu bater no menos, eu vou colocar o menos e o valor do volt, então, menos 4 volts, ah, então, menos 4 volts, menos 4, tá, beleza, terminei o meu rolê, voltei para o ponto de partida, o Kirchhoff garante que a soma de todas essas tensões vai dar zero, a soma de tudo isso aqui vai dar zero, não é assim? Galera, no lugar do I, ele pede para a gente colocar 0,5 ampere, não é assim? tá, então, R vezes 0,5 menos 2, mais 5 vezes, no lugar do R, é 0,5, menos 4, igual a 0, não é assim? ô, papai, você tem que multiplicar isso aqui primeiro, né? 5 vezes 0,5, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa de, ui, arraixar o cara no meio, metade de 5 é 2,5, né? Ah, então vai ficar, R vezes 0,5 menos 2, mais 2,5 menos 4 é igual a 0, né? Para o R ficar sozinho aqui, galera, vamos desovar esse povo para lá, o 4 vai para lá mais, tá? O menos 2 vai para lá mais, e o 2,5 vai para lá menos, assim? Ah, então, R vezes 0,5, tá? Ó, foi para lá mais, né? Ó, então vai vir, ó, vai vir aqui, galera, ó, mais 4, 4, mais 2, 4 mais 2, 6, 6, 6, menos 2,5, não é assim? Então, 6 menos 2,5, 6 tira 2, é 4, tira o meio do 4, vai dar 3,5, não é assim? Agora o 0,5 passa para lá dividindo, 1 vai rolar uma divisãozinha, não é assim? Vai, né? Vai rolar uma divisãozinha, não é isso, tá? Então vai rolar uma divisãozinha, quem está grudado na letra fica de baixo do pau, né? Hum, safadinho, 0,5 fica embaixo, o 3,5 fica em cima. Galera, dividir alguma coisa por meio, é o mesmo efeito que dobrar o cara, né? 3,5 dividido por meio, é o mesmo que o dobro de 3,5. O dobro de 3,5 é 7, a resistência vale 7 ohms. A alternativa correta é a letra B. Então, lindinhos, as leis de Kirchhoff, primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós, segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas, são úteis para exercícios com muitos nós e muitas malhas, tá? É isso, cara, 3, mas se isso te ajudou em seus estudos, dá uma força para nós, né? Vamos andar juntos, juntos somos fortes, né? Cara, curta aí, compartilhe, tá? Nos acompanhe em nossas redes sociais, é, cara, segue a gente lá no nosso canal do YouTube, tá? E para ficar atento sobre todas as novidades, vá lá e acessa o sininho. Aquele abraço!